Fala galerinha, hoje eu tô aqui num jogo aqui que eu achei, que é muito bom. Gente, peraí, isso aqui que suja muito bom, peraí gente, que eu vou mostrar aqui. Vou ver aqui cara, pra você de Halloween. Gente, o meu objetivo hoje é fazer uma área que tá consertada, né? A área de conserto, cara. Deixa eu ver. Pra quem não sabe o que é isso aqui, isso aqui é uma armadilha, né? Vou tentar remuner as coisas. Isso aqui, gente, dá de... Dá de te dar. Tá vendo, gente? Muito bom. Morri. Maio, gente. Tudo só culpa. Eu puxei uma bazuca ali. Morri. Pronto, gente. Vamos começar a fazer nossa área de conserto. Pegar alguns disso aqui. Seguindo pra ficar muito junto, nós não vamos fazer uma bagunça. Bora. Eu boto isso aqui aqui. Pego outra e boto aqui, que ninguém passa. Quem não sabe o que é. Bom, é o que é isso aqui. Eu vou deixar esse vídeo aqui. Eu vou deixar a parte 2 aqui. E aí, eu vou deixar o vídeo aqui. E aí, eu vou deixar o vídeo. Se vocês querem a parte 2 aqui, eu vou deixar o vídeo aqui. se o vídeo tiver muito like saiu gente, se vocês percebem que minha voz tá assim meio desanimada porque eu acabei de acordar e fui escovar e merender por isso que eu tô meio assim desanimada então tá gente, bora vou botar umas caixas pra aparecer tá em conserto e gente, se vocês quiserem a parte 2 eu trago e na parte 2 eu vou fazer uma casa eu parei de falar naquela hora porque eu fiz uma cagada que eu não queria fazer isso ali tá bom gente, ok e no próximo vídeo não esquece viu que eu vou fazer aquele treco não, não é pra quebrar isso aqui não, deixa eu pegar isso aqui é um portão é um portão lá pode abrir? claro que não dá um pulo aqui, ele também vai quebrando deixa eu botar um novo outro aqui caraca, acho que exagerei acho que eu exagerei mesmo ali eu botei muita coisa vou até crachando no jogo não, não cai por favor ai olha aí mano, tá crachando um pouco que eu botei muita coisa gente, pra quem não sabe isso aqui parece muito com aqueles trecos do Fortnite, né mano, parece muito nossa, a área tá meio ponta aqui só que eu vou botar uma coisinha, né podia pegar a câmera pra tirar uma foto, mas não dá botar um pouquinho, uma placa de dano de perigo, né vai que alguém entra, vai que atropela alguém ele vai ficar eu fico muito colado não não, não é isso quer dizer o outro aqui tem que ficar desse lado o bloquinho de dano agora que eu buguei o treco mesmo não sei se eu fico bem aqui, dá uma olhadinha também desconcentrada, gente será que eu faço coisas melhor aqui ah, deixa assim mesmo quem vê, vê gente, eu vou salvar esse mapa aqui, tá deixa eu ver o que mais a gente bota aqui gente, quem quiser abaixar esse jogo aqui eu acho que eu vou conseguir, né, deixar o link eu acho não tenho certeza, viu gente deixa eu ver deixa eu ver já posso botar já tá acho que eu vou botar isso aqui que também serve, né ah, não, não quero também pode servir, né, tipo alguma coisa assim aí, gente aí, gente nossa área tá aparecendo só vou botar mais um parêntico daquele ali aqui deixa eu remover gente, esse treco aqui não remove não só remove não só que eu não sei como é que faz para ver o texto aqui aí eu fiquei meia hora de editando essa coisa aqui mas não sei agora eu não sei mais o que isso faz bota uns botijão de gás aqui tô com medo de explodir, né eita, pega minha mão olha, por isso que nossa área vai ser vai ser de dungeon filha, que a gente mexe com coisa bem tóxica sei lá tóxica é, em seguida, né o mais perigoso é um dois se você cair, você explode eu já testei como dá aquele treco ali cair vai cair logo aí, filhão tá aparecendo mesmo aquela área lá de pôr acho que eu vou botar só mais umas coisinhas aqui deixa eu ver o que mais eu boto não veículos não já tem veículos demais aqui pegando as pedras caramba, o tamanho dessa pedra aqui, mano isso aqui não é uma pedra, não isso aqui poderia ir para um museu isso sim tem algumas caixas aqui velhas de comida posso também pegar elas e botar por aqui, né aí, mano gente, eu aproveitei e aproveitei que eu estava sem tempo não entendi assim para gravar vídeo eu fui gravar hoje porque eu estava meio ocupado esses dias desculpa, viu gente ah, essa ali é até mais mais boa essa aqui, filhão não é não aí, deixa eu remover essa pedra aqui e botar em outro lugar mesmo vou botar aqui em cima não sei pra que eu fui botar uma pedra aqui essa pedra aqui tá aparecido não, tá aparecido não não sei quem fala que não tá aparecido tá mentindo aí, gente o vídeo vai ficar meio por aqui tá eu só editei editei não eu só fiz as coisas ali que vocês pediram então tchau tchau e a e a